Sim, tiraram o evento mano, você viu? Eu tomei um susto quando eu ouvi Eu tomei um susto Eu quero birico Vamos ver se tem birico aqui nesses galpões Eu não posso levar tiro, isso que é osso Porque eu não tenho como me rilar Me esperando igual o pão Tem mira é foda, mas eu não consigo enxergar nada nessa mira aqui É, eu não quero... Ah, boa Galpãozinho salvou, tá? Se eu não tivesse pegado esse baguizinho aqui Eu acho que eu teria morrido Quase morri, velho Colete 3 salvou, velho Tá foda Oh, te falar, ainda bem que eu matei o Shiroi primeiro, velho Porque ele tava de DBS, velho Se fosse ele ali, eu acho que ele me dava um tirinho Só me matava, Pandora não tava de DBS Ainda bem que... Eu levei o Shiroi primeiro Por que esse cara tava em cima do telhado? Olha o bote tirando nele Olha o bote tirando nele Ah, eles chamaram um drop aqui Não, eu perdidão Passei aqui, os caras acabaram de chamar um drop E eu nem vi Cara Eu não vou pegar não, eu quero jogar rushando O bom aqui É que se morrer já era, né? É o PUBG raizão mesmo Morreu, acabou Aí eu mando os caras na mesma, velho Você já finaliza na mesma O cara não tem nem reação Olha lá, olha Verão? Ele é o Gaming Os caras ficam tudo sem reação Morreu, já era, né? Acabou Falei que eu vou rushar, meu Falei que eu vou rushar Vamos procurar os homens Cadê os homens? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Não Não Olha, como que eu noquei o cara no murinho da direita ali, olha Pegar negativo aqui, olha Acabou Pegou negativo, já era Achei Eita Eita Olha lá, que granadinha, hein? Que coisa linda Meu Deus, o cara tá de... O cara quis fazer, dá um cara no murinho da direita ali, olha O cara quis fazer, dá um cara no murinho da direita ali, olha Que coisa linda a vida, mano Alguém me explica, pelo amor de Deus Mano Tá fácil pegar kill, é isso mesmo? Que isso? Ah, meu Deus, os dois, velho Não acredito, não Que isso, velho Os dois, velho Ah, para, mano Quase 30, hein, mano Eu tenho a zica, eu nunca pego 30, né, velho Quer ver, ó, olha isso aqui Olha esse... Eu peguei 28, depois eu morri com 0 E depois ganhei de novo com 29 Agora eu vou perder com 0 de novo E depois eu vou ganhar com 30 Esse é o espírito, tá ligado? Não, 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 não Tchau E aí